Da parte do Príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, convida para o concerto de Natal da Família Imperial, com transmissão online, sábado, 18 de dezembro, às 20h. Agora, compartilhe este vídeo, divulgue para seus amigos, parentes, colegas e familiares. Tchau. Tchau.